Rau, rau, se inscreve aí no canal, rau, rau, rau. Vou colocar aqui meu chapéu, style. Se liga aí, se liga aí. Oh! Oh, mundo desprezível! Ser ou não ser, eis a questão. Oh, oh, oh! Uá, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ai, que merda, cara! Beleza! Olá, pessoal! Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. Rau, rau, se inscreve aí no canal, rau, rau, rau. Paradinha, joga-se mais rápido pra cima, cara. Gostei. Bã, bã, bã. Ó, tamo chegando ali na parada, hein? Funda e colete a barra de ferro, mano. Coletei, velho. Construi um container. Deixa eu construir um container, galera. Acho que eu tenho que vir aqui. Interagir, criar, aprender um container. Aí, ó, entramos no Valheim, mano. Entramos na parada do Valheim. Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. Rau, rau, se inscreve aí no canal, rau, rau, rau. E, ó, siga em frente. Olhe para o lado. Siga em frente. Olhe para o lado. Deixa eu ver aqui, ó. Pee, pee, pee. Sai pegando tudo. Opa, caraca, por que eu tô caindo? Sim, maior Void mesmo pensando no Void mesmo. Entendi, entendi. Mó da hora o jogo. Não me venha com churumelas, hein? Antes que eu fique nervoso e acabe com a vida de todo mundo aqui nesse chat. Pee. Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. Se inscreve aí no canal, rau, rau, rau. Vamos fazer uma moelas. Estamos fazendo moelas. Certeza única luta que acontece é o cabeça e os fios de cabelo dele. Cabeça de chaleira. Você é um engraçadinho, então. Você é o cara engraçado. Está perdendo a guerra, cacá, que os fios capilares. Ah, eu sou engraçadinho, né? Muito engraçadinho. Puxa, galera. Olha pra mim como eu sou engraçadinho, galera. É, não, está certo. É assim que... Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. Vamos fazer um módulo na alarma, ó. Arsenal, alterar e criar. Vamos alterar. Velho amigo. Caixa de construtor. O que é isso? Isso aí de nada. Aqui, ó. Coloquei um barril mais topora e uma pegada mais gostosa. Pei. Pronto, mano. Acho que está no esquema aqui. Como que eu faço? Já alterei, velho. Aí. Eu acho que eu alterei, né? Mudei aqui os trecos do Revólvia. Consegui, mano. Sim. Olá, pessoal.